Olá, no Em Questão de hoje nós vamos falar sobre a normatização das cerimônias de formatura na UFSM. E para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui o pró-reitor de graduação, Orlando Fonseca. Professor Orlando, seja bem-vindo ao nosso programa. Professor, para início de conversa, eu gostaria que o senhor esclarecesse por que surgiu a necessidade de normatizar as cerimônias de formatura aqui da UFSM. Bem, o ano passado, a resolução 001 do Conselho Universitário normatizou as formaturas, numa discussão que ao longo de 2010 e até mesmo antes, uma comissão junto ao Conselho Universitário foi estudar as cerimônias da universidade, como estavam se realizando, e para estabelecer reformas no que já existia antes, que regulamentava isso na instituição. E a partir dessa resolução, então nós começamos a observar aquilo que precisava ser detalhado, na verdade, porque a resolução estabelece uma série de situações que dizem de quem é a responsabilidade dos diferentes agentes, a direção de centro, coordenação de curso, comissão de formatura, a administração central, o que compete a cada um, mas não há um detalhamento. Então, a instrução normativa, ela está sendo, foi publicada no dia 2 de abril, depois de uma discussão que se fez com todas as unidades da universidade e os colégios, as unidades, os centros, e os colégios também, porque seguem a mesma resolução que normatiza as formaturas, conversando com essas pessoas, observando o que vem acontecendo com as formaturas, foi necessário dizer, olha, para ser solene uma formatura precisa ter tais e tais atos e que fazem parte de um cerimonial, de um protocolo universitário. Por isso que se fez essa publicação de uma instrução normativa, para dar detalhamento da solenidade. No que foi baseada a resolução? Tanto a resolução quanto a instrução normativa, porque a instrução normativa, ela é do âmbito da gestão do administrador, e a resolução passa por uma discussão de um conselho superior. E no caso, a resolução das formaturas, que é já repetida no ano passado, foi discutida no conselho universitário, discutida nas unidades, foi feita uma comissão que estudou não apenas o que acontecia tradicionalmente na universidade, como também todos os documentos que regulamentam o cerimonial público. Existe uma lei, a lei do cerimonial público, que é a do gabinete da presidência, e que regula todos os atos solenes, cívicos ou não, mas que sejam públicos, eventos públicos, no âmbito federal. E que serve também para outras esferas, mas existe uma lei que as universidades devem seguir. Além disso, existe uma associação nacional de protocolos e cerimoniais das instituições federais, especialmente, fazem parte também em outras instituições estaduais, por exemplo, e que seguem um protocolo que é o da tradição, o que no Brasil sempre foi realizado em termos de formatura. E baseado nessas situações, a história, que é a tradição de Santa Maria, da universidade, a lei do cerimonial público e o protocolo cerimonial universitário, é que se fez a resolução. E a instrução normativa segue o que está na resolução, portanto, segue aquilo que está também regulamentado, digamos assim, ou normatizado nessas outras esferas. A instrução normativa ficou a cargo da Prograde, né, professor? Sim, a resolução, tanto a resolução, a 01 de 2011, que normatiza as formaturas, quanto o regimento da universidade, os grandes documentos da universidade são o estatuto e o regimento, mas no regimento está específico, os atos acadêmicos são regulamentados pela Prograde. E no caso da formatura, a resolução diz que é da incumbência da Prograde normatizar. Por isso, a instrução normativa. Embora a Prograde poderia ter a prerrogativa de fazer uma instrução normativa sem consulta nenhuma, nós fizemos, na verdade, uma consulta às direções dos centros e dos colégios. Por quê? A resolução diz que quem promove as formaturas, o ato da formatura, são as direções de centro. Quer dizer, mesmo que seja um curso inseparado em que a coordenação vai tomar a frente, mas é da responsabilidade da direção do centro a promoção da formatura. Tanto a formatura em gabinete quanto a chamada formatura solene. Professor, o artigo 2º da resolução, ele diz que as cerimônias deverão ser realizadas no período estipulado pelo calendário acadêmico. Então, antes da resolução, não existia um período de formaturas definido? Período, a gente tem que chamar início e fim. O que existia era um... os calendários acadêmicos vinham anualmente com início do período, mas não tinha um término do período. Então, nós também, a partir do ano passado, começamos a colocar um início e um fim do período. Então, por exemplo, agora as formaturas que são do primeiro semestre começam em julho, logo depois do término das aulas, 7 de julho, e vão até o dia 8 de setembro. Então, esse é o período, o início e o fim. É evidente que a gente sabe que existem já contratos estabelecidos, existem formaturas que não estão dentro desse período, mas é necessário, então, que as comissões de formatura e as coordenações façam, a partir das direções de centro, uma solicitação à PROGRADE para que sejam realizadas fora do período. É isso que a resolução diz, que fora do período, a PROGRADE decide a respeito da possibilidade ou não de realização. O que nós pretendemos com isso? No momento, o período, o intervalo está em 3 meses, mas a intenção é, assim que estiver pronto o centro de eventos, que vai congregar todas as formaturas, a ideia, pelo menos, é essa, que o período seja de um mês, um mês de formatura, e não mais do que isso. Porque se nós pensarmos, a universidade hoje tem 101 cursos, está na iminência, já da aprovação de mais um curso, são 102 cursos. Nós temos, além da sede, mais três sedes, em Silveira Martins, Palmeiras das Missões e Frederico Vesifalen. Além disso, tem todo o ensino à distância, que são realizados em polos em várias cidades do Estado. A administração precisa se fazer presente em todos eles. Então, é necessário que a gente possa regulamentar dentro do calendário essa possibilidade. Não apenas deixar que o calendário esteja em aberto, em qualquer período pode ser feito. Vamos estabelecer um período, organizar para que ao longo da semana, como era no passado, como acontece em outras universidades do país, e não apenas ao final de semana. Então, havendo o centro de eventos, que hoje a universidade não tem como propiciar um espaço, mas o centro de eventos vai estar adequado a isso, o período vai se encurtar para que a gente consiga realizar as formaturas dentro de um período de um mês. Professor, e que problemas que eram causados por não existir esse início e esse fim do período de formaturas? Especialmente isso. Às vezes as formaturas aconteciam, as aulas terminam em dezembro, que começa o período, e às vezes em março ainda não... não havia ainda formaturas. Quer dizer, nós já estamos no período de aula, o DERCA já está num outro momento de atividade, porque quem tem que fazer o registro e a emissão do diploma é o DERCA, o Departamento de Registro e Controle Acadêmico. Já está num outro momento, com outras tarefas, e ainda tem que estar realizando um tipo de lançamento, que é o de produção de diplomas. Então, é organizado, após o período, após a formatura tem a ata, e a partir dessa ata o DERCA expede o diploma, e aí se faz num período menor. O artigo 2º da Instrução Normativa fala que durante a solenidade não cabem manifestações de caráter não acadêmico. Que manifestações seriam essas? Tanto a resolução, quanto o próprio cerimonial, o protocolo cerimonial acadêmico universitário, estabelecem qual é a ordem. Isso está na resolução, no artigo 11, e diz ali exatamente o que acontece, quais são os atos que fazem parte do ato solene. Qualquer outro tipo de manifestação que não esteja enquadrado dentro daquele perfil traçado para cada um dos eventos, e que é um ato que complementa o período de atividade de alguém na universidade, e a universidade concede um registro disso e promove um evento que vai consignar o término do período, o que não está dentro disso não serve. Ou seja, não serve para esse cerimonial. Em algumas universidades aparecem homenagens, bem entendido, que são homenagens acadêmicas. Aquelas homenagens que são feitas, que vai sair no convite, que vai ficar no quadro a fotografia do professor homenageado, do técnico administrativo homenageado. Existem universidades que concedem diplomas especiais para alunos com a melhor média. Mas na nossa resolução não aparece essa homenagem. Então, qualquer outro ato que não diga respeito ao encerramento do período de formação do aluno, em que a universidade vai conceder um documento e produzir um ato para isso, ele não está dentro daquilo que estabelece a resolução como solene, como ato solene da formatura na UFSM. Então, qualquer tipo de outra manifestação com homenagens especiais, não tem. Nem para os professores, nem para alunos, nem para os pais. É um evento que foi inserido nas formaturas nos últimos anos e que toma um tempo enorme da formatura. Às vezes, uma formatura que não tem 20 formandos e essa interrupção em que todos descem e tiram fotos em família, quer dizer, vira uma outra coisa que não aquele ato solene da formação acadêmica. Então, ocupa às vezes 30, 40 minutos em função dessa interrupção. Da mesma sorte, quando nós falamos em orador, a resolução diz, tem o paranilfo e o orador da turma. Os dois são oradores, vão fazer um discurso. O discurso do orador é oral, porque ele está aí no nome, é uma oração, é uma fala. Então, não cabe também o orador interromper a sua fala e passar um vídeo. Quer dizer, qualquer produção audiovisual. Ele vai lá para fazer o seu discurso e tem o seu tempo de fala, de falar a respeito da sua trajetória ou o paranilfo relativo à mensagem última de alguém da instituição para os formandos. É importante esclarecer que, apesar de as normas excluírem as homenagens do ato solene, antes ou depois do término do ato solene, elas podem ocorrer sem problema nenhum, né, professor? Em absoluto. Isso é uma questão de se organizar. O que pode ser feito a partir do ensaio, o mestre da cerimônia retoma a palavra, a mesa das autoridades se desfaz, convida as autoridades a permanecer, aquelas que quiserem, e aí na sequência do ato encerrado, a última fala, que normalmente é da maior autoridade presente, se é o reitor, se é o diretor de centro, se é um pró-reitor que representa tanto um quanto o outro, ele pode, a partir daquele momento, realizar o que a comissão de formatura entender que deve realizar. Não há, não está excluída, não está excluída do momento a possibilidade de realização disso. O que nós estamos normatizando é estabelecendo que, no transcurso do ato solene, não haja nenhuma interrupção, como tradicionalmente se fez na universidade e que se faz em outras instituições, em outras universidades, em outras localidades. Falando a respeito das autoridades, o convite para que as autoridades compareçam às cerimônias fica a cargo de quem? Bom, o diretor de centro, o coordenador de curso, o reitor, digamos assim, é ex-oficio, eles têm que estar ali, não há necessidade de convidá-los, não há necessidade de fazer um convite para que eles estejam ali presidindo aquele ato. O Paraninfo e o Patrono são escolhas da comissão de formatura. Então, quer dizer, essas pessoas deverão ser convidadas por deferência da comissão. As demais autoridades, elas podem ser convidadas tanto a partir da autoridade promotora, que é a direção do centro, quanto a própria reitoria, desde que haja uma combinação entre a comissão e a coordenação do curso.